Agora as meninas vão ter que ralar a tcheca no chão Vocês querem ralar a tcheca no chão? DJ Alan Kenny Se vê o trio elétrico ela segue logo atrás Se der bobeira samba até no campeão de gás Botar na internet ou na televisão Vermitar no pagode ralando a tcheca no chão Eu quero ver Eu disse rala a tcheca no chão E rala a tcheca no chão E rala que rala até o chão E rala até o chão E rala até o chão E rala, 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 A moçada que tá no mar, bota a mãozinha, rala, vem lá Rala até o chão, rala até o chão, rala até o chão, rala até o chão Olha se vê o trio elétrico, ela segue logo atrás Te derrubar a samba até no caminhão de gás Ou tá na internet, ou na televisão Permita no pagode, ralando a rosa aí Você não tem mais dessa, vai, vai Eu que se rala, chega no chão, e rala, chega no chão Rala que rala até o chão Rala até o chão, rala até o chão, rala até o chão, rala até o chão Eu que se rala, chega no chão, rala, chega no chão E rala que rala até o chão Rala até o chão, todo mundo ralando E rala, 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 bora Leozinho, bora Leozinho Rala, rala, rala E rala, 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 rala Bora, Stephanie E rala, chega no chão E rala, chega no chão E rala, e rala, e rala Até o céu